Vem! Eu saio daqui, todo dia dizem que eu me saí Ninguém me segura, eu vou descendo até o chão Mas eu saio daqui, todo dia dizem que eu me saí Mexe, remexe, me sobe, dá-se sem parar Dança que dança, eu quero ver o vento reloar A chama tá quente e a galera vai gritar Sou um DJ e me deixa a ponta da rola Mexe, remexe, me sobe, dá-se sem parar Dança que dança, eu quero ver o vento reloar A chama tá quente e a galera vai gritar Sou um som de trem e deixa o pancadão rolar É onde eu vou, minha calónia se vai lá Eu só saio daqui, todo dia dizem que eu me saí Ninguém me segura, eu vou descendo até o chão Mas eu só saio daqui, todo dia dizem que eu me saí Pode se preparar, porque a chamada dessa noite é pra você